O Senhor falou assim para mim, passeia comigo aqui agora, porque você não está passeando mais dentro da igreja não Passeia comigo agora, que no Espírito eu vou te levar para uma outra dimensão Feche os teus olhos, mas continue caminhando com os olhos fechados Porque da mesma forma que você caminha dos olhos fechados, e eu, Leonardo, te conduzo É assim que Deus está mandando eu te dizer, feche os teus olhos, porque quem vai te conduzir sou eu Tu não vai saber para onde vai, nem para onde vai vir Mas eu vou fazer contigo de uma forma tão poderosa, que eu vou mexer uma papelada muito importante para ti E essa papelada que eu vou mexer, vai trazer uma realização maior para o teu coração Por causa do teu coração é bom Por causa do temor e do amor que você tem É, quem não tiver tanto na igreja, pensa, será que esse homem ama a Deus? Ama, ama Eu vou descer em Brasília E quando eu descer em Brasília, eu vou mexer em homens poderosos Eu vou mexer em uma papelada importante A assinatura E vai vir para as tuas mãos Bário, a campo, a sanduí Deus falou Que quando eu colocar Esse papel nas tuas mãos Você vai se alegrar Vai cantar É, me assar E nem desarrume as malas Porque o avião vai subir e vai descer E tu vai ter que ficar mudando de estado Indo e voltando Como pessoas andam de carro De um bairro para o outro Você vai ter que andar pelas nuvens Por aquilo que eu estou colocando Nas tuas mãos Repelha E Deus falou para mim Eu ungi Davi E eu vou te ungi hoje Porque a partir de hoje em diante Tu não vai ser mais o mesmo na tua espiritualidade Eu vou ativar a espiritualidade em ti Porque teve um homem É, minha Que pela frente Te tolerava, te atorava Era educado Bom dia, boa tarde, boa noite Como é que você está? Mas por trás Você estava na mesa para tentar Embarreirar Para tentar bloquear Para tentar Ser uma pedra de tropeço O projeto não andar Mas olha Alguém eu vou arrancar da mesa Tem alguém que senta na mesa E não sentarás mais E para tu saber que sou Deus Falando contigo Que daqui para quatro meses Eu vou mexer as águas De uma forma tão poderosa Que tem pessoas que sentam na mesa Mas não vão sentar Aquele homem que usa social Não vai sentar mais Eu vou arrancar Com raiz e tudo E só vai ficar Quem Eu Permitir Ó Tem mistério contigo E eu vou contigo Até na China Olha aí, quantas coisas Às vezes a tua mente Está preocupada Está turbada E você não fala nem em casa O que tu pensa Porque tu não é dividir problema Tu é de resolver problema Teus problemas É só seu Tu andou uma época Que tu estava com medo De infartar Porque a tua mente Não desligava Tu é muito inteligente Mas a tua mente Não para Tu se cobra muito Aí o que Deus fez Te ensinou A administrar E te digo, hein Eu vou começar A te usar de uma forma Que para a tua mentalidade Era loucura Por isso que Deus Chamou primeiro um doutor Que não acreditava Para depois chamar você Porque ele não acreditava Você já acredita Mas ainda não consegue Se ver do jeito Que o Senhor te viu E Deus manda eu te dizer Vou colocar dentro de você Uma unção Vou colocar dentro de você Um azeite Abre as mãos Que alguém vai olhar Para ti e vai dizer assim Rodrigo está falando Em línguas Ah, mentira Rodrigo está machando Não, não acredito Isso aí eu tenho que ver Rodrigo agora Na igreja Duvido E eu te digo mais Seba Aquele homem Não morre do coração Aquele homem Não tem um fato Enquanto ele não vê As promessas Que eu tenho para colocar Nas tuas mãos Levará-se-á Levantá Deus falou assim No meu espírito Leonardo Ele sentou ali no lado Porque ele veio para receber Ele veio para sentir Mas ele veio ali Para não ter o risco De chamar Mas o meu anjo Já estava esperando ele ali Quando ele sentou Meu anjo preparou Tem alguém Que saiu da tua vida E tenta amarrar tua vida Até hoje Tu tem um coração tão bom Que tu não consegue acreditar Que tem gente fazendo Feitiçaria para você E como pode alguém Fazer feitiçaria para você Se tem um vínculo eterno Eu falo eu no mistério Só para tu entender Que através daquelas crianças Eu vou alcançar o coração Daquela mulher Tu já tentou conversar Tu já tentou Rebola E tu sofre E tu sofre Só não fala Para não dar problema Mas tu sofre por dentro A vontade É de pegar todos E falar Vem para debaixo Das minhas asas Mas tu não faz Porque Deus vai fazer Uma mudança muito grande A partir de agora Fecha as mãos Porque eu estou te dando Um presente Me dá um azeite ali O azeite Rebola Rebola Como no que assobre Ah Rápido Me dá um azeite Senhor O Rodrigo É forte Mais forte do que ele É unção do teu Espírito Eu quero te fazer um pedido Enche Até transbordar Dá um são Dá um são Dá um são Dá um são Glória 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 Dá um são Até transbordar Meu Deus Agora vem comigo Vai começando a falar, obrigado pelo livramento Obrigado pelo livramento Vem cá Laís Obrigado pelo livramento Fala, livramento até Nas asas tu já me deu Do avião Livramento até O avião ia cair, mas eu não deixei Tu entende o mistério, tu orou do teu jeito Tu fala que não sabe orar Mas tu fala comigo do teu jeito E eu te digo Vem cá, quando você abraçar O teu marido, Deus vai fazer um mistério tão grande Tão grande Tão grande Que essa criança Que a Maria Ela já vai crescer Em um ambiente de glória, de unção e de poder Porque é o mistério de Deus Aqui ó, você vai ver o Rodrigo Falando em línguas, você vai ver o Rodrigo Sendo cheio de espírito, ninguém vai entender Nada, mas não é pra entender É pra glorificar E se a tua vida Não começar a ter transformação Pra melhor Eu não sou profeta Dá um abraço nele Dá um abraço Mas na glória E adeus Abraça, abraça, abraça Ó, fica de pé E aí E aí